Então, a ideia é a seguinte, o nosso intestino, o nosso sistema gástrico, ele tem dois setores substancialmente diferentes, um conjunto que é estômago, intestino delgado, e um conjunto que é intestino grosso, ok? Fisiologicamente, no intestino grosso não ocorre nenhum processo de digestão, estrito senso, ou seja, transformação. Existe um processo de absorção e excreção, ok? Mas, em um sentido mais ayurvédico, tudo que passa de uma membrana para outra através de transporte ativo, está dentro do conceito de digestão, em algum grau. Então, todo girota, em algum grau, faz ação, que é gastar energia para selecionar coisas que ele quer e, eventualmente, deixar outras coisas passarem. Certo? Então, o lugar onde isso mais acontece é o seco. O seco é a transição entre o intestino delgado e o grosso. Mas é também o reto e o sigmoide. Tá? Então, no nosso intestino, ele é mais ou menos isso daqui. Aqui ele começa, ele vem para cá, ele faz assim, vai estar aqui, assim, 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 ok? Essa parte aqui, que está mais ligada a um intestino delgado, é o seco. Em português, a gente fala isso como assim, seco? Seco. Tá? É... aqui é o... Ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Ok? A ideia é que a maior parte das coisas que estão acontecendo no intestino grosso estão acontecendo nessa região do seco e estão acontecendo nessa região do sigmoide e do reto. No outro, na outra parte, eles estão mais transitando. Aqui é o sigmoide. Nosso amigo, sig. E aqui é o reto. Que nem o papo. Ok? Então, a ideia é que... Todo esse canal, ele termina no anos, que é onde há a inscrição. Como é que é que... A Ayurveda entende o intestino grosso. Quando ele está funcionando bem, ele além de estar absorvendo o líquido, ele não está absorvendo o prana. Por isso que a gente está estudando o prana com a regerota. E o... Por isso, a barra regerota um do lado do outro. O prana que o corpo absorve pela respiração está mais relacionado à atividade mais sutis. A comida, se você come uma comida errada e aquilo te faz mal, quando o cheiro do intestino você se sente pesado. Se você não evacua direito, você se sente sem energia, sem disposição, etc. Então, um dos pontos importantes de prana no nosso sistema é a alimentação. Esse prana é absorvido pelo intestino grosso. Daí a importância que a Ayurveda dá, a trífala, que a gente vai falar daqui a pouco. Certo? Porém, nesse local, costuma ter uma grande quantidade de bactéria para fazer esse papel de digestão final que tem de algumas coisas ali. E se a gente retira o apêndice, o apêndice tem uma capacidade residual, evolutiva, de digerir as coisas que são mais folhosas, etc. E também as coisas que mais agravam vata, como as leguminosas. Por isso que no Ayurveda, se a pessoa retirou o apêndice, ela não deveria comer coisas que agravam vata, como as folhas verdes, os leguminosas, e uma quantidade muito grande. Porque a nossa capacidade de digerir aquilo vai diminuir bastante. No Ayurveda, esse sistema é governado pelo apanavai, que é um dos setores do vata. E para o Ayurveda, em um certo sentido, se esse local não está funcionando direito, tudo vai ficar muito difícil na tua vida de funcionar. E um aspecto importante é que, quando o Sol nasce, o apanavai, ele que é responsável por jogar as coisas para fora do corpo, 5, 7 da manhã, é o horário de funcionamento do meridiano dos tino-grosso, né? Então, nesse sentido, a medicina dos meridianos, o Ayurveda é muito próximo. Por volta de 5 da manhã, é o horário onde o apanavai está funcionando biologicamente, com mais propensão a jogar as coisas para fora do teu corpo. Para quando o Sol nascer, ele passar por um processo de nutrição. E aí, quando o Sol nasce e você ainda não evacuou, no Ayurveda, o que acontece? Você começa a absorver dejeto para o teu sistema. Certo? Então, a gente no Ayurveda tem essa recomendação de evacuar antes do nascer do Sol, porque, após o nascer do Sol, o nosso corpo muda o fluxo fisiológico, que é de restauração e limpeza, para um de nutrição. E aí, você começa a absorver aquelas vezes, no certo sentido, daquele prana que você vai absorver, é um prana já mais problemático. No Ayurveda, a gente dá uma importância muito grande ao exame de fezes, porque o exame de fezes, urina e suor é a base de uma saúde clínica ayurvédica diária. Como é que é, para o Ayurveda, umas fezes mais vata? Quando elas estão mais secas, mais cabrito, mais duras, arranhando ou não saindo. E, a princípio, esse movimento intestinal está bateado e está restado. Mais fezes mais cafa é aquele monobloco, a princípio, assim, mais poft, acabou, tijolão, e uma tendência, muitas vezes, a sair só meio do bloco. O outro descarrilha e fica ali meio preso, você com uma sensação de que foi metade. Um intestino que a gente chama de preguiçoso. Esse é o pita? Esse é o capo. O pita é super largado, meio aquoso demais, e com a tendência, muitas vezes, a comer demais e absorver de menos. Certo? Então, um outro aspecto é se ela está muito viscosa, fedida demais, sujando demais, que isso é excesso de ama. Então, no Ayurveda, a gente avalia como é que está a nossa performance metabólica, muito através das excretas que aparecem, através das fezes, urina, suor, menstruação e língua. A gente tem uma lixeira na boca também, que é a língua, que a gente consegue descritar uma parte desse material tóxico. A urina branquinha não é legal, então? A gente vai falar disso depois, mas a urina super clara, não é um sinal... A urina, assim, tranlústina, que nem água, a urina deve ser suavemente amarelada. Mas quando está... A urina quer dizer o quê? Quando ela está muito clarinha? Tipo esprite, assim. Oi? Ela está tensionando o teu filho, ou, desculpa, o teu rinho. Mas isso em qualquer hora do dia? Oi? Em qualquer hora... Vamos deixar a urina para depois, por favor. Ok? Porque, se não, a gente não vai falar das fezes de uma maneira adequada. Eu sei que a vontade é saber tudo de uma vez só, mas algum grau de pita aqui será importante. Bom, então, quais são as causas, quais são os sinais de que o sistema de fluxo dentro do puri-shabaj-dota está mal? Um, constipação, dois, dureza, dificuldade para evacuar, fezes muito... evacuação muito solta, muito presa, hemorroida, tem que fazer muita força para evacuar, fístula, fissuras, cloráxido reto, câncer no reto, verticulose, parasitas. Esse é um aspecto importante. Parasitas, para a gente, é um sinal de que o agne ali está zoado. Ou que o agne antes também não estava bom. Mas, a princípio, para a gente, parasita não é para ser considerado como uma coisa assim, é, pegou uma parasitota. Não. O agne está zoado. E, muito cheiro ofensivo. Isso é um aspecto interessante no Ayurveda. Cocô não é para feder muito, tá, pessoal? Eu sei que a gente acha que cocô é fedido, mas dentro do Ayurveda, cocô fedido é um sinal de que o seu processo fisiológico não está legal. Cocô muito fedido, não quero dizer. Doença de Crohn, câncer no colo, aí olha só que legal. É, respiração fedida e suor fedido. Pensamento negativo e insônia. Isso tudo está relacionado a um estado de muitas fezes no intestino grosso. Ou seja, para o Ayurveda, insônia pode estar relacionado a uma pessoa que não está evacuando direito. Por quê? Por quê? Prana Varjirot, Purisha Varjirot, Manu Varjirot, Astri Varjirot e Madhya Varjirot, que é o que a gente vai ver hoje, todos eles estão relacionados a Vata. Insônia, normalmente, tem uma tendência a ser mais uma coisa de Vata. Não seja só Vata que tem insônia. Como é que a gente olha o Purisha Varjirot? A gente olha através de exame de apalpação do colo, a gente olha através da língua, principalmente a região do fundo da língua, a avaliação do orificio anal, a região de reflexologia, se tem muita cobertura branca, etc. Os movimentos de evacuação diária, como é que são isso? E como é a tua digestão? Bom, quais são as causas, e essa é a parte que eu acho que é mais válida da gente anotar direito aqui. Quais são as causas de um sistema de evacuação funcionando mal? Porque isso é o que a gente vai aplicar mais na nossa vida aqui. Um, quando vem a vontade de soltar pum ou de evacuar, você segura. Não é nem postergar só, às vezes é reter. Então, para a minha vida, se você não solta por má educação, porque se você for assinar para a minha vida bem educada, você soltaria. Você está danificando o funcionamento fisiológico do seu sistema, o que vai dar depois aquelas outras coisas. Falta de exercício, falta de atividade física. Muitos cafos precisam só de fazer atividade física para o intestino funcionar. Alimentação inadequada, principalmente para os cafos, coisas que sejam muito viscosas, para os vatos, coisas que sejam muito secas, para os pitas, coisas que sejam muito ácidas. Ou gordurosas? Ou gordurosas. Porque isso não é tão bom. É, para cada uma dessas pessoas. Queijo para a vata, para a capa prende, para a vata solta. Feijão para a vata prende, para a capa solta. Tomate para a pita atrapalha, para a vata é uma beleza. Entendo como é que a vida é assim, múltipla. Dependendo do qual é o problema, a solução é muito diferente. Comer em horários inadequados. Dormir após comer. Comer, dormir após comer. Não mastigar a comida direito. Ficar comendo comida velha. Ficar comendo comida arrequentada. Comer excesso de carne. Comer excesso de carne. E esse daí é uma das coisas que realmente prende o destino de cafa. Carne, cafa, quando diminui a quantidade de carne, normalmente o destino passa a funcionar. Por conta do atributo do viscoso da carne. Comidas incompatíveis com horário, constituição, etc. Comer anualmente, frequentemente, antes da digestão anterior ser terminada, que é o principal vício dos cafas. O cafa fica doente na vida porque ele come antes da digestão dele ter sido completo. E como ele demora cinco horas para fazer a digestão, às vezes ele conseguir ficar cinco horas sem comer é uma grande superação. Então, assim, precisa de um agaravédico muito... Esbisquinho. É, assim, coisa de cafa adora fazer, tipo, é o terror, né? Coisa de provar também. Diarreia, infecções de bactérias, etc. Sexo excessivo, principalmente para a galera vátil. Comer... Em trânsito, comer e fazer outras coisas. Comer quando está com um estado emocional perturbado. Comer em trânsito, como assim? Isso tudo é para... No ônibus, no carro, no avião. Para ninguém? Para ninguém. Para ninguém. Pode até não fazer mal algumas pessoas. Mas bom, não é? Quando você está com fome no avião, paciência. Não, mas aí, assim, a ideia é que você fica todo dia fazendo isso. Você não deve ter que ter de dez horas. Tá? E, também, comer coisas muito secas no início da refeição. Salada. Tipo salada. Coisas muito cruas, muito distingentes. E isso é seco? Salada é seco? Porque é seco, porque é distingente. Seco, provavelmente, é distingente. Tudo que faz crontes é distingente. Então, salada é distingente. Salada é distingente. E, também, emoções, principalmente, relacionadas à insegurança e medo. Isso, também, diminui a funcionalidade do plano nessas regiões. Tá? Informação divertida, só para constar. Quando você fica com um CC no lado direito, é porque você está acumulando mais toxina, provavelmente, no teu colo ascendente. E, se você vai no lado esquerdo, é porque você está acumulando mais toxina no seu colo descendente. Mas isso pode ser fígado e passo, também. O ascendente é esse aqui. O ascendente é essa parte daqui. O lado direito. Isso significa que o tratamento é diferente. A natureza é diferente do distúrbio. Não sei se eu estou fazendo a pergunta fora da... Não sei nem o que eu acho que pode fazer, mas... Como que poderia se transformar sobre a alimentação viva e... Só para se... No final de hoje. Ah, que bom. A alimentação viva é uma coisa que perturba a bata, como um espetáculo. É crua, não? Não é crua em si. A crudívora perturba ainda mais. Mas aumenta a... A alimentação crudívora tem muito akashi. A alimentação viva tem muito vaio. Logo, dá para ter algumas noções a partir disso daí. Então, quando você está com excesso de fluxo no Purishavarajrota, você tem uma quantidade de fluxo de fezes muito grande, você tem diarreia, distensão abdominal e muita geração de gases. Essa parte já não precisa tanto anotar, é uma coisa mais clínica. Quando você tem algum problema de fluxo, não é bloqueado, mas assim, condensado, você vai ter constipação, uma aquelas sensações de que tudo parou, assim. E também, esse é um aspecto interessante, dor cardíaca, a região do peito, etc. e tal. Isso não é gases? Oi? Dor no peito. Não é gases? Isso também gases dá, mas é um gases diferente daquele gás. Aquele gás que ficou preso. Isso também gera boca ressecada. Depois, isso começa a gerar casos de tumores intestinais, de verticulose, etc. e tal. E aí, quando o bicho pega, colete desolcerativa, colo perfumado, aí tem as fístulas e um monte de coisa horrorosa. Como a gente não está num curso de clínica, assim, um monte de coisa e foto nojenta, deixa isso um pouco gelado. Ok? Mas é só para dar uma noção para vocês da dimensão. Quando a situação está muito ruim ali, quais são as doenças que estão rolando. Certo? Fechando, o Purishavarajirota... Não, tem que melhorar. É isso. Ah, então. Ótimo pergunta. Obrigado. Viu? A erva morde a excelência no Ayurveda para cuidar do Purishavarajirota é... Como é que é? A grande erva para cuidar do Purishavarajirota é... Tripla. Tripla. Ok? Ih, tem aqui? Calma. Uma versão caseira do Tripla é uma mistura de erva doce, minhaça e uva passa. Tem um vídeo meu sobre o intestino grosso. Que eu falo sobre isso. Minhaça e uva passa. Que delícia. Mas, basicamente, o intestino grosso, os problemas no Ayurveda, a gente olha assim. O teu intestino grosso e está com problema de carro, a gente vai cuidar da cominhaça e outras coisas. Às vezes, com o nosso tipo de volume. Ou você está com o intestino grosso com problema de vato, que é o esfino, a gente dá mais problema. A gente vai dar coisas que sejam umidescentes e que esquentem. Por exemplo, o gui e, eventualmente, óleo de gergelim. Está com problema no intestino grosso de pita, provavelmente excesso de fluxo. A gente vai dar coisas que ressequem e esfriem. Casca de romã, aburro, etc. Então, o objetivo do nosso curso hoje aqui, falando dos gerotos, é entender onde é que está a raiz dos problemas de ferir, danificar esses sistemas. A parte mais fundamental é quando eu vejo para vocês e falo, então anota, aí aquilo dali é o que vocês meio que precisam guardar. Porque o resto ainda não tem desenvoltura terapêutica o suficiente para saber operar todas essas variáveis. Nem eu penso assim, ah, então quando eu estou com vontade de bucejar e eu não bucejo, aquilo eu ferro, meu plano vai vir outro, anotou a informação importante. Não dá, é esse tipo de coisa. Isso, muito bem. Ai, desculpa, eu quero mais um tempo aí. Amém. 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 Amém.